Maria Aparecida Maria Aparecida Eu sou artesã Aparecida Eu sou a pessoa de Nossa Senhora da Glória Que apoiou a arte e a cultura E coloquei os artistas dentro da minha própria casa Porque não existia espaço Aí a gente coloquemos lá, não pagava nada Dando apoio à arte e à cultura Aqui em Glória E estou contente com o que está acontecendo Porque tem visões que ajudam o artista de Glória Que Glória, a minha casa, o espaço é Palácio das Artes Que dá apoio ao artista Mas Glória é o Palácio da Arte É a cidade em peso Porque tem tudo de artista que você precisar Então eu estou aqui como a mãe dos artistas de Glória E agradecendo a todos vocês que apoiam a arte e a cultura Que era isso que a gente precisava alevancar aqui em Glória Mas fala pra gente esse trabalho que a senhora trouxe agora Esse trabalho é assim O artista de Glória é igual um trabalhador rural Ninguém dá valor É isso aí Ninguém dá valor Então eu consigo... Não, não é verdade Chico do Correio dá Chico Baixão dá João Moura dá Olha eu aqui divulgando vocês Está vendo você? Um momento Estou dizendo não dá valor quando eu comecei Entendeu? Mas isso tem mais de 100 anos Não, não tem 100 anos Mas comecei em 2003 Entendeu? Então pra gente retratar Não vamos retratar Lampião Que aqui em Glória nós temos É o trabalhador rural Então pra homenagear ele Que agarra De todos nós A gente tem que mostrar Quem é o trabalhador rural O homem do campo, né? Esse homem que traz as riquezas pra cidade, né? Pra tudo Ele é humilde E aí eu retrato ele com o reciclagem do coco Ele sempre está sorrindo Nada está ruim pra ele Então por que não ajudar aos artistas também Que só vivem rindo Então é homenageando a cidade de Glória Que é ouro branco E o trabalhador rural Muito obrigado Dona Aparecida Dona Maria Aparecida Um grande abraço E leva o nosso carinho a todos Que fazem a arte Aqui em Glória Em sua companhia É isso aí E agradeço a todos Artistas Que estão seguindo o caminho Que estão mostrando o seu trabalho O apoio da Prefeitura E tudo isso porque Glória é o Palácio das Artes Parabéns Grande abraço Legenda Adriana Zanotto